Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir condição de validade para cancelamento de precatório e requisições de pequeno valor sob regra de 2017 Três recursos especiais de relatoria do ministro Paulo Sérgio Domingues foram selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos A questão cadastrada na base de dados do STJ como tema 1217 visa definir a possibilidade de cancelamento de precatórios ou requisições de pequeno valor federais no período em que produziu efeitos jurídicos o artigo 2º da lei 13.463 de 2017 apenas em razão do decurso do prazo legal de dois anos do depósito dos valores devidos independentemente de qualquer consideração acerca da existência ou inexistência de verdadeira inércia a cargo do titular do crédito O colegiado determinou a suspensão dos processos sobre a mesma questão em todo o território nacional A comissão gestora de precedentes e de ações coletivas do STJ constatou haver mais de 200 processos sobre o tema somente na vice-presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região o que revela o caráter repetitivo da matéria O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, ressaltou que é oportuno ao tribunal e conveniente ao sistema de justiça que se estabeleça em pronunciamento vinculante se a validade do cancelamento está ou não condicionada à demonstração da inércia do titular do crédito Ele ressaltou que há notória relevância jurídica, econômica e social na questão em exame pois o cancelamento imediato de RPVs ou de precatórios que tenha sido solicitado ou deferido com base no artigo 2º da Lei nº 13.463, de 2017 tem aptidão para retardar consideravelmente a efetiva disponibilização dos créditos em favor dos titulares Música